Mais uma aula para você. Vamos fazer aqui uma revisão de um produto notável importante. Você tem que saber o chamado cubo da soma de dois termos. Como é isso, professor, cubo da soma? É quando você tem uma soma, por exemplo, aqui, ó, x mais 2 elevado aqui a terceira. Então, por isso o nome, cubo de uma soma. Ah, eu não posso somar x mais 2? Não é. Eles não são semelhantes. Você pode desenvolver. E nós temos para isso, posso dizer assim, uma receita. O cubo da soma, diga com o que eu fiz aí, é o cubo do primeiro mais três vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, bem aqui, ó. Mais três vezes o primeiro pelo quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Peraí, professor, muito complicado. Eu não vou conseguir utilizar isso. Vai sim. Quer ver? Primeiro, eu vou fazer esse exemplo aqui para você tirar esse seu medo aí. Vamos lá. Esse aqui é o A. Esse é o B. O A, para mim, é a primeira parcela. B é a segunda parcela. Então, eu vou substituir devagar. Você vai fazer assim, ó. Cubo do primeiro mais três vezes o quadrado do primeiro, que no caso é o x, elevado à segunda, vezes o segundo. Dá uma respirada. mais três vezes o primeiro, que é o x, pelo quadrado do segundo, que é o 2, elevado à segunda potência, mais o cubo do segundo, 2 elevado à terceira. Agora, é importante você recordar que aqui vai ficar assim, x à terceira, nada vou fazer, mas aqui você pode fazer, ó, 3 vezes 2 e colocar logo aqui o 6. Então, você tem aí, ó, 3 vezes 2, 6, x à segunda. Olha, os fatores não importam. Aqui, primeiro, você faz a potência. 2 à segunda, esse cara vai dar 4. E aí, 3 vezes 4, vai dar 12. Então, você coloca 12x, mais 2 elevado à terceira, 2 vezes 2, vezes 2, vai dar 8. E você parou aqui, você desenvolveu esse carinha. Então, repita aí. Quem é o cubo da soma? Cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Moura, podemos fazer outro exemplo? Podemos, sim. Olha esse exemplo aqui. Poderia cair na sua prova. 2x mais y elevado à terceira. Como é que você vai fazer? O mesmo esquema. Não esqueça de chegar aqui e dizer, olha, esse cara aqui é o primeiro, esse aqui é o meu A, esse aqui é o meu B. Então, você tem que se organizar. Você vai chegar aqui, ó, aqui é o A, bem aqui é o B. E como é que eu vou desenvolver? Eu coloco bem aqui, ó, cubo do primeiro, dessa maneira. 2x, aí coloque entre parênteses, elevado à terceira. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro, que é o 2x, elevado à segunda potência, vezes o segundo, que é o y. Mais 3 vezes o primeiro, que é o 2x, pelo quadrado do segundo, que é y à segunda. Mais o cubo do segundo, que é o y elevado à terceira. Vamos dar uma organizada aqui. O que é que eu posso fazer com vocês aqui? Eu posso dar uma ajeitada assim, ó. 2 à terceira, porque esse expoente é de cada um. 2 à terceira vai ser 8x elevado à terceira. Não esqueça que é 2 vezes 2 vezes 2, mais 3, que multiplica 2 à segunda, que é 2 vezes 2, vai dar 4x à segunda. Mais, aqui tem o y, não vai esquecer, vezes y, mais 3 vezes 2, 6, x, y à segunda, e por último, y à terceira. O que é que você pode fazer para encerrar aqui a nossa conta? Basta você fazer aqui, ó, 3 vezes 4, 12. E aí você terminou. 8x ao cubo, mais 3 vezes 4, 12, x à segunda. Coloque aí, pequeno gafanhoto, x à segunda, y, mais 6xy à segunda, mais y à terceira. Moura, eu não vou poder somar esses caras? Não, por quê? Eles não são semelhantes, eles não têm a mesma parte literal, as mesmas letras. E aí alguém chega aqui e ainda pergunta, mas Moura, legal, eu já aprendi, né, como é que eu faço, mas eu estou curioso. Agora eu vou conversar com você, que é curioso, com você que quer aprender um pouco mais. Por que a fórmula é essa aqui, professor? Olha só, eu gostaria que você entendesse que a mais b à terceira, esse expoente 3 aqui, quer dizer que eu repito a minha base 3 vezes. E a minha base é o a mais b. Então você poderia, para se convencer, fazer o seguinte, a mais b à terceira, a mais b ao cubo será a mais b vezes a mais b vezes a mais b. O que é que eu posso fazer? Eu posso realizar a multiplicação desses dois aqui, esses dois fatores, posso realizar. Como, professor? Você vai fazer assim, ó, a vezes a, coloque a segunda, a vezes b, coloque a b, b vezes a, coloque b a, e aqui b vezes b, b à segunda. Show do milhão? Aí fecha aqui o parênteses, abre e fecha, né, a mais b, bem aqui no esquema. E aqui você pode agora resolver esse a mais b, ó, a, b, somando com b, a, é a mesma coisa, a, b mais a, b, 2, a, b, mais a, b, 2, a, b, mais a, b, a segunda. Eu apenas somei aqui, tá? Esse é semelhante desse, a, b mais a, b, 2, a, b. Que multiplica o a mais b. O que é que eu posso fazer? Posso multiplicar todo mundo devagar. Você vai fazer assim, ó. Guarda aí no seu coração. A segunda vezes a, a terceira. Esse a segunda eu vou multiplicar por todo mundo. A segunda vezes b, a segunda, b. Agora é a vez do 2ab. 2ab, assim, ó. Você vai multiplicar dessa maneira. 2ab vezes a, 2a segunda, b. 2ab vezes b, 2ab a segunda. Não esqueça que b vezes b, conserva a base e soma os expoentes. Aí você tem o resultado aí surgindo rapidola. Continuando bem aqui. b a segunda vezes a, b a segunda, a. E b a segunda vezes b, conserva a base e soma os expoentes. b a terceira. E para finalizar, você vai ter o seguinte aqui, ó. a terceira, não posso fazer nada. Mas esse cara bem aqui é semelhante, ó. a segunda, b é semelhante com esse 2ab. Então, você conserva o a segunda, b e soma 1 mais 2. Ah, professor, que 1 é esse? Tem 1 aqui subentendido, ó. Então, 1 mais 2 será 3a segunda, b. Mais, aqui, 2ab a segunda, mais ab a segunda. Está mudada a ordem dos fatores, mas não interessa. Vai dar 3ab a segunda. 3ab a segunda. E b a terceira. Então, dessa maneira, eu provei para vocês aqui, que é esse cara que nós decoramos. Porque é chato ficar decorando. Decorar como se fosse um robozinho. Ah, mas b a terceira. A a terceira. 3a a segunda, b. 3a a b a segunda. B a terceira. É importante que você consiga, nessa aula, ter entendido. Como é que eu utilizo isso? Como é que eu vou desenvolver? E, mais importante, se um dia você esquecer, você pode produzir essa fórmula bem aqui, fazendo a conta dessa maneira. Eu espero ter te ajudado. Até a próxima, que a gente vai falar o cubo da diferença. Professor, isso aqui é menos. Como é que eu faço? Te espero. Rapidola. Epa! Não vai embora. Estou aqui, escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então, assista a nossa próxima aula aqui. E sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixa seus comentários aí, aquele seu joinha, parceiro. Te espero na próxima aula.